Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social, estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze, hoje terça-feira 26 de julho, gravei aí no final de semana, fiz uma cagadinha que eu postei um vídeo duplicado, em vez de subir o vídeo de domingo eu subi o anterior, mas aí eu corrigi, está lá no canal o vídeo anterior e hoje vamos dar segmento aqui no projeto Sniper Kamikaze, falar um pouquinho de como estão os mercados, como é que eles se movimentaram hoje, o que a gente está vendo de tendência e também uma projeção para semana e como sempre mostrar aí as posições do Sniper Kamikaze, ver se a gente tem alguma operação para fazer. Vamos lá? Bom, vamos para a tela, começar aqui falando do monstro, continua aí, selvagem, o bichão está solto, o bichão está para cima, vamos falar assim, que é o dólar, brincadeira, vou até colocar alguma coisa disso no título do vídeo aí, provavelmente você leu isso no título do vídeo. Falei já diversas vezes que a gente está numa tendência de alta do dólar, então veio aqui, esticou lá em cima, voltou na média de 20, que é a nossa referência e está aqui, ficou sentadinho em cima da média de 20 e hoje, puf, deu uma subidinha aí de 0,7, o índice dólar, que é aquela cesta do dólar contra as principais moedas fortes do mundo, especialmente o euro. Eu acompanho muitos gestores, acompanho muita coisa, traders, e muita gente já falou, não, essa tese, esse movimento aí de dólar forte, pode talvez estar chegando ao fim, eu também acho que pode, pode estar se exaurindo esse movimento, mas a tendência de alta segue, a gente vê aqui no diário, essa tendência de alta seguindo, hoje aqui reafirmando isso, no semanal está lá, está esticado, ele pode voltar até aqui, na média de 20 aqui, que ainda não vai ter rompido a tendência de alta no semanal, então está aí a tendência de alta, dólar para cima e continua. Antes de ir para os próximos ativos, eu vou falar um pouquinho das coisas que a gente tem essa semana de mercado, se a gente vê aqui no calendário, essa aqui é a nossa plataforma de trading, que é a XStation da XTB, não sei se você conhece, eu gosto muito dela aqui, primeiro porque ela é no navegador, né, reforçando que às vezes as pessoas me perguntam, ah, por que você gosta do XStation e tal, por essa plataforma, eu gosto dela porque ela é no navegador, se você reparar, eu estou usando o Linux aqui, eu uso o Manjaro, que eu gosto muito, ou o Manjaro, né, que ele é muito leve, assim, rapidaço, e eu gosto, por causa disso, uma plataforma web, né, não gosto daquelas gambiarra de instalar o aplicativo de Windows no Linux, né, e... então, ele me atende muito bem nisso, eu acho ela muito mais bonita do que aqueles, o MetaTrader web, enfim, e tem essas coisas integradas, tipo o calendário, então, se você quiser dar uma olhada aqui embaixo na descrição do vídeo, né, aqui embaixo, tem lá um link para você conhecer um pouco mais da XTB e essa plataforma aqui que eu gosto muito. Dito isso, vamos lá, então hoje a gente já teve saindo aí, ó, estoques de petróleo, a expectativa era menos um milhão e veio menos quatro, mas o que eu queria mais falar aqui, mais dados importantes aqui, confiança do consumidor, consumer confidence, veio, a expectativa era 97, veio 95, então mostrando já uma deterioração desse indicador aí que é de confiança dos consumidores, geralmente é um indicador que a gente fala antecedente, né, tem alguns indicadores que mostram, por exemplo, tem uma crise, ele só vem depois que ele cai, e outros são os antecedentes, e esse aqui é um deles, tá? E o, aqui ó, venda de novas casas, a expectativa era 665 mil novas casas e foi 590, mais um indicador aí que deixou a desejar. No domingo eu falei muito como é que tá o mercado, assim, meio sem preço, né, o mercado tá meio doidão, por quê? Porque tá assim, ah, vai vir, nós vamos vir uma recessão nos Estados Unidos, mesmo que seja uma recessão técnica, né, que seria, tô coçando as costas aqui, mesmo que seja uma recessão técnica, que seria basicamente dois trimestres de PIB negativo, seja 0,1 negativo de PIB, 2, seja uma recessão técnica. Então, o mercado vai vir uma recessão, e, nossa, isso é ruim, vai vir recessão, os lucros das empresas vão cair, aí o mercado de bolsa vai pra baixo. Aí tem gente que fala, ah, não, mas essa recessão é bom, porque aí vai ceder a inflação e, e se ceder a inflação, o FED não vai ter que subir tanto os juros, e se os juros não subissem, é bom pra bolsa. Então, o mercado tá meio tateando, não tem, tá faltando muita clareza de algumas coisas básicas, entre aspas. Qual que vai ser a taxa de juros nos próximos cinco anos? O FED vai ter que subir mais, por exemplo, os gestores brasileiros muito acreditam que essa taxa que hoje tá indo dois e pouco vai ter que chegar lá no cinco pra segurar a inflação. O mercado precifica menos que isso. Outra coisa, inflação, quanto que vai ficar a inflação dos Estados Unidos? Vai baixar, não vai? Essa recessão vai vir ou não vai? Quanto que o PIB vai diminuir? Como que vai ser o lucro das empresas? Então, nós estamos nesse momento de grande incerteza, fora o tanto de coisa diferente do passado quanto o tamanho do balanço dos bancos centrais, por causa do tal do quantitativo e easing, né? Então, nós estamos num momento meio ímpar aí da história da economia, com esse monte de coisa acontecendo. Dito isso tudo, né? Vamos lá pro que eu falei que eu ia fazer aqui, que é ver o calendário aí com coisas importantes essa semana. Amanhã a gente tem, é o principal ponto que eu quero chamar a atenção, é esse aqui, ó. Amanhã a gente tem o FONC, a conferência do FONC, que seria equivalente ao nosso COPOM aqui do Brasil, que é o Comitê de Política Monetária lá do FED, né? Então, eles começaram a reunir hoje, amanhã eles só fazem essa conferência, soltam a ata e sai o... a decisão de taxa de juros, né? O famoso FED Interest Rate Decision, decisão de taxa de juros, a taxa básica, que lá eles chamam de FED Rate, que é o nosso equivalente, a nossa Selic aqui no Brasil, né? É... ó, a gente vê que tá em... eles lá, é uma meta, né? Uma taxa meta. Aí tá aqui, entre 1,5 e 1,75, tá hoje, né? Vamos falar assim, tá 1,5 a taxa de juros lá. E o mercado espera que vá subir pra 2,25, ou seja, uma alta aí de 0,75, que a gente fala de 75 BIPs, ou 75 BIPs, né? Aqui na plataforma tem mais informação, se você clica, né? Tem algumas coisas, assim, interessantes sobre cada indicador, tá? Amanhã sai também bens duráveis e outras coisas, assim, mais alguns indicadores. Então, uma semana aí forte de indicadores. Na quinta sai também o pedido de desemprego e PIB, né? Como eu falei, é um dado que muita gente vai tá olhando, porque pra ver se vai entrar numa recessão técnica, a expectativa é de que cresça meio, então vai ter, tipo assim, uh, alívio, né? Porque no último trimestre caiu. Se cair nesse, vira recessão técnica, né? Então, olha lá, aqui, olha aqui, já tem dado do PIB, olha que interessante, ó. Então, uns dados bem legais aí, se você quiser acompanhar, tá? Mas o mais importante pra gente aqui é a taxa de juros dos Estados Unidos, é o que vai, vai todo mundo criando uma expectativa em cima, lembrando que muitas vezes o mercado já precifica o que vai vir, né? Então, não é porque vai subir a taxa de juros que vai mudar tudo, isso já tá meio incorporado nos preços. Eu até trouxe aqui duas ferramentas interessantes, que são ferramentas de expectativa de quanto que vai ser essa taxa. É, porque o mercado aposta, esse aqui é um mercado de aposta mesmo, desse tipo casa de aposta, de quanto que vai ser ele, e tem uma taxa de acerto bem grande, né? E de acordo com essa, com essa, a, eles preveem aqui, né? Um, chama Couch Markets, que a taxa vai subir 75 em julho, que é amanhã, dia 27 de julho, tá aqui, ó. Vai subir pra 2,5, certo? Que é a mesma coisa que a gente viu ali. Mas o interessante, o que que é, olha só, há um mês atrás, ele mostra aqui, ó, Today, que é hoje, One Month A Go, aqui atrás. A expectativa tava, aqui ó, tinha uma expectativa um pouco menor de que ia subir pra 2,5, né? E tinha alguma expectativa que ia subir pra um ponto, em algum momento teve, né? Ia subir um ponto, nem chegou, aqui no site não chegou a ser tão grande a expectativa de subir um ponto percentual, não, né? Tava disperso aí, tinha alguma expectativa de que ia subir aqui só meio ponto percentual, né? Agora já tá mais uma certeza aí de que vai subir, que vai subir pra, aqui ó, vai subir 75 bips para, aqui ó, pra 2,5, né? Tem uma outra ferramenta que é semelhante, que é essa aqui, ó, que é do mercado futuro também, a mesma expectativa. Então, a expectativa é aqui, ó, probability de diminuir a taxa, zero, de ficar sem taxa, sem alteração na taxa, zero probabilidade. Probabilidade de aumento, 100%, então o mercado tá precificando 100% de chance de aumentar, tá vendo? Isso é um contrato de mercado futuro, que expira no dia 29 de julho. Aí, ó, probabilidade de 75% de subir a taxa pra 2,25, né, 2,25, 2,5, tá aqui falando, ó, a taxa atual é 150, então, pra subir pra 2,25 é um aumento de 75 basis points, né, que é o BPS aqui, tá? E uma expectativa de 25% aqui de que o FED dê 1% de juros de alta amanhã. Então, existe essa expectativa também. Em algum momento isso tava assim, porque a inflação veio alta, né, veio mais alta do que é esperado na leitura de inflação de junho, mas ao mesmo tempo, de lá pra cá, a gente teve outros indicadores econômicos que cederam um pouco. Então, diminuiu essa expectativa de que suba 1%. Olha só, aqui, ó, uma semana atrás, a expectativa, lá dia 19 de julho, era de 36% de chance de aumento de 1%. Hoje ela caiu pra 24, né? Então, a probabilidade aumentou bastante de que o FED vai dar 75 BPS. Aqui tá coincidindo, né, 75% de chance de que ele vai dar 75 BPS, mas é só uma coincidência aí, tá? Então, é isso, eu só queria passar isso rapidinho aqui, talvez você não conhecesse essas ferramentas, trouxe essa ferramenta aí pra galera conhecer. Vamos agora pra análise do mercado e ver o que aconteceu. É muito interessante como Paciência é o nome do jogo, tá? Antes de tudo, eu vou colocar aqui, mostrar aqui, ontem, dia 25, eu preenchi o nosso Trading Journal aqui, né, que é com os dados de fechamento de ontem. E a gente vê que, ó, ontem caiu mais 1,3%. O mercado foi quase tudo contra a gente, tá? Mas hoje já foi um pouquinho melhor, vamos ver o euro. O euro caiu aí 1%, né? Então, vamos lá pra nossa análise, 1%. Aqui no diário nós estamos vendidos no euro. A gente tem uma posição até relativamente pequena no euro. Vamos lá pras posições, euro. Estamos vendidos aqui, desde quando ele fez essa velhinha vermelha aqui. E nós temos um micro lote, né, de venda no euro, que agora deu 6 dólares de lucro flutuante nesse momento, que é um risco só de 1% da conta no euro, tá? E amanhã vai balançar. Como eu falei, no dia do anúncio da taxa, ele deve dar uma chacoalhada no mercado aqui. A gente tá com o stop aqui relativamente longe do preço, então tem espaço pra ele chacoalhar bem aí. Então, segue a tendência de baixa do euro, né? Se a gente vê aqui no semanal, também segue lá. Tá bem chique, tá um pouco chique, não tá muito chique, mas tá um pouquinho. Mas tem espaço pra cair. Vamos ver o que acontece aí, tá? Olha que interessante, a média de 20 tá bem aqui nessa resistência aqui. Nosso stop tá abaixo deles, né? Um stop bem seguro seria aqui assim, mas aí já ia ficar um risco maior, tá? Aqui, é aquele momento que a gente fica assim, não, eu queria estar com uma posição maior, mas também, quanto foi contra a gente, a gente ia estar perdendo mais dinheiro, né? Até que dá pra aumentar essa posição do euro, eu tô pensando em aumentar. Mas tá um pouco complicado, né? Aqui, ó, vamos lá, o euro e o ien. Porque se eu for entrar, não vai entrar na mesma posição, vai entrar um pouco pra baixo aqui, né? E vai subir pra 2% do risco da conta. Muito provavelmente eu vou voltar aqui no euro, vou ver como é que tá o euro e o ien. Talvez se eu abrir a posição no euro e o ien, aí eu não abro aqui no euro dólar, tá? Vamos lá, dólar e o ien subiu 0,22. Deu até uma possibilidade de compra aqui no euro e o ien, no dólar e o ien, mas ainda eu acho que tá muito esticado no semanal, né? Ele tá muito lá pra fora e no mensal também, tá vendo? Se a gente olha o euro dólar, no mensal, ele tá começando a ficar bem esticado também, mas não tá tão igual o ien, que olha o tanto que ele já ficou pra fora aqui, tá? Então, vamos continuar de fora no dólar e o ien. E o ien, vamos ver aqui, ó, o semanal, se ele ainda tá... Aqui, ó, eu tinha até feito esse desenho aqui, porque a gente ia ter que esperar um pouquinho pra ele dar oportunidade pra gente, né? Deixa eu apagar esse trem aqui. Seria meio ele rompendo ali, porque a gente veria ele tocando aqui embaixo, voltando, né? Ele tá dando oportunidade aqui, o eurien de venda e no semanal ele tá até menos esticado. O negócio, ele tá acima da média de 20, né? Isso que nos preocupa um pouco. No mensal, ele tá até fazendo um price-acto interessante no mensal de retorno ali. Vou apagar essa barrinha aqui. O eurien... Bom, esse movimento de hoje aí dá até... Tá meio longe da média, né? Pra gente botar uma venda. Teria que ser um micro lotezinho e colocar aqui em cima. E ter um upside, um upside, uma possibilidade de retorno, que seria pra baixo, né? Um downside no euro aí. É até interessante. Dá pra fazer um risco-recompensa interessante. Porque eu tô achando mais interessante do que aumentar aqui no euro-dólar, tá? Porque, como eu já falei, eu acho que o dólar ainda tá muito esticado. Eu acho que pode ceder mais um pouco. E o eurien se beneficiaria desse movimento, tá? Eu acho que tá interessante aqui. Eu acho que o price-action aqui é baixista. E dá pra gente entrar com um risquinho aqui. Eu vou abrir uma posição aqui no eurien, tá? Também vou abrir uma posição bem pequenininha, aquele eurien. Vou abrir aqui um nova ordem. Vou abrir uma venda, tá? Vou abrir uma venda. Sell. E o nosso stop aqui, ó. O ideal é que ele fique pelo menos aqui assim, tá? Eurien, vamos colocar aqui no 141. Deixa eu ver no semanal o 141. O que representa se fica ali. Beleza. O 141 tá um bom nível, tá? O alarme me lembra de atualizar o PL ali na planilha. 141, tá? Ó, 2 microlots já tá riscando 1.7 da conta. Eu acho que tá bom. Tá justo, tá? Então, vendendo. Então, já vou colocar ali na planilha, ó. 1.7% da conta. Vou colocar aqui, ó. Eu, JPY. Que dia que é hoje? 26 do 7, 2022. Pode parecer assim, ah, tá perdendo tempo preenchendo a planilha, mas eu quero mostrar na prática. A ideia do Sniper é mostrar essas coisas na prática, né? Então, preço de abertura, é... O que eu dei? Open price e o que eu dei? Ah, vai aparecer ali o open price. Ó, o risco é 36.03 dólares e 1,70%. 36.03, certo? E menos... Aqui, ó. 1,7. Opa. 1,7%. 36.03. Aqui eu vi que eu pus menos, mas o padrão... O risco, ele é o risco. Tá. Beleza. Stop loss vai ser no... 141. 0,0. E esse aí. Então... Vendemos, ó. Demorei tanto que já... Mudou. Vou ver se agora a venda vai. Não, pera aí. Nova ordem. Ixi. Ordem rejeitada em vários prices. Vou tirar até um print screen aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Bom, daqui a pouco eu volto aqui e faço essa trade, tá? Seguindo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é por causa do... O horário do mercado. Eu tô pegando bem o horário que ele troca, assim, ó. Spread. Tanto que o spread tá baixíssimo. Vamos ver aqui, ó. Ali é o feed. Um minuto. New order. Peraí, assim, vai. Daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Seguindo. Dólar australiano. Dólar australiano. Vou colocar no diário. Eu também... Esse aqui nós estamos passando mais... Um calorzinho maior nele. Por quê? Subiu. Foi pra cima da média de 20, né? Já querendo fazer uma... Querendo fazer uma retração. Eu tinha desenhado essa caixa aqui. Vai ficar ruim pra ver ali. Vou deletar. No semanal, tá vendo? Ele ainda tá abaixo da média de 20. Ainda tá uma tendência de baixa. Só que ele... Subiu e tá acima da média de 20. Querendo fazer uma tendência de alta, né? Se a gente for ver aqui, ó. Dólar australiano já tá chegando próximo do nosso stop, tá? Tá aqui, ó. Perdendo 27 dólares nesse momento, tá? Na trade do dólar australiano. Eu vou fazer o login de novo aqui pra ver se há algum problema disso. Aqui na trade lá do Eurin. Vamos lá. Eurin. Vamos. Vender. Dá mais um 30. Não foi. Vamos seguir. Próximo ativo. Petróleo. Olha o petrolinho aí. Esse aí é um que também passamos um calor hoje. Hoje ele chegou a subir 2,6% e fechou caindo 1% pro nosso lado. Nós estamos vendendo petróleo. No último vídeo que eu gravei, eu falei, ó. Tem um suporte muito forte aqui. Ele pode subir. Mas enquanto estiver abaixo da média de 20, tiver dentro desse canalzinho de baixa, a gente pode manter a esperança, entre aspas, que ele vai continuar caindo, né? E hoje foi bom pra nós, nesse pêndulo que o mercado tá assim, ah, vai ter recessão, não vai ter recessão. Hoje pendulou um pouco pro vai ter recessão, digamos assim. E o petróleo tende a cair num cenário desse, né? E foi bom pra nós. Vamos lá. Vamos olhar o petróleo aí, ó. Petróleo. Nós estamos ganhando 44 dólares nele nesse momento, tá? 44 dólares. Ela não é posição que tá no lucro aí. Nosso stop tá lá em cima. Então tem espaço pra ele se movimentar contra a gente. E é isso. A tendência é de baixa. Pode virar a qualquer momento, porque o mercado de petróleo tá muito apertado. Já falei, olha só, esse suporte é muito forte. Olha aqui, segurou o preço aqui, segurou o preço aqui, né? Se a gente olhar no semanal, é um nível que foi um suporte aqui várias vezes. Mas ao mesmo tempo, se romper também, ele pode vir buscar lá os 80 dólares, né? Então vão continuar posicionados aí. Torcer, se for contra a gente, vai ser ruim, porque a gente vai perder esses 44 flutuantes e ainda vai tomar um stop, né? Mas faz parte da vida. Vão deixar rolar, tá? Ouro. Ouro pegou no nosso stop no lucro. Na semana passada, né? A gente tava vendido. Ele veio, pegou no nosso stop aqui e tá meio querendo cair de novo, né? Só que ele tá bem esticado. Se a gente olha no semanal, tá um pouco esticado. A prata hoje subiu. Então vamos ficar de fora. Continuar olhando. Ouro, eu não tô tão assim... Vou esperar ele chegar mais perto da média e ver o comportamento. Eu acho que a tendência é de baixo ainda, mas não tá uma trade tão limpa pra gente entrar, tá? Bitcoin. O Bitcoin também veio num movimento interessante, querendo subir, né? E nos últimos dias aí apanhou um pouco. Ontem caiu 5%. Hoje caiu mais leve aí 1,2%. Eu acho que ele pode dar até uma oportunidade de compra, né? No sentido de que ele vesticou aqui e pode estar fazendo uma retração perto da média de 20. Pra dar mais uma pernada de alta. Eu te falo que tô até confiante aí no Bitcoin, nesse price action aqui. Mas temos que esperar isso se materializar, né? Então ele fazendo mais uma altinha aí, a gente pode entrar comprado. No semanal ele ainda tá pressionado. A gente vê que essa semana tá aqui vermelhinho. Então temos que ter mais cuidado, né? Vamos deixar rolar. Bolsa americana. Bolsa americana, o S&P aí. Hoje caiu, mas também tá meio que querendo fazer um movimento de alta, né? Ele veio, chegou aqui, chegou perto da média de 20 pra talvez voltar a subir. Vamos ver amanhã que vai ter essa decisão do Fed lá. Pode ser bem determinante aí pro movimento, tá? Bolsa da Alemanha caiu 1%, mas é a mesma coisa. Olha só, ele teve um movimento de alta forte aqui. Então voltou na média de 20. É até um ponto de compra aí pra algumas estratégias, né? Não a do Sniper, mas é isso. Não dá pra falar que agora caiu de vez. Também já mostrou algumas vezes como que ele tá num suporte importantíssimo aqui. Até se a gente olhar no mensal, né? Olha só, foi resistência aqui atrás. Então é um nível importantíssimo aqui esse caixotinho com preço. Vamos ficar de fora só olhando, tá? Bolsa brasileira. Bolsa brasileira que tá até num nível interessante aqui de venda, né? Assim, ele tocou, né? Na verdade pode começar aqui, né? Voltou na média, caiu aqui, voltou na média, caiu, voltou na média. Ele pode estar preparando mais uma pernada de baixa. A bolsa brasileira, tá? Então seria uma oportunidade pro Sniper. Só que eu não vou abrir por quê? Eu já falei que eu tô preocupado com essa bolsa brasileira. E a gente pode ter um movimento forte lá. O que eu tô achando mais interessante, assim, então é a tendência de baixa aqui, se a gente olhar no diário. No semanal também, só que tá um pouco esticado, tá? Eu tô achando mais interessante aqui o dólar, tá? Se a gente olhar aqui o dólar que é... Tá na tendência de alta aqui. E no diário, olha, ele voltou pra média de 20. Dando uma oportunidade pra gente aí, tá? E dá pra ter um stop mais interessante. Então eu no dólar, aqui, ó... Eu vou colocar uma ordem pendente, tá? Eu vou colocar uma ordem pendente. Um stop é o buy. O stop eu vou colocar ali... Qual que é o nível que tá aqui? Que eu acho interessante. É por aqui, assim, ó. 5,269. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. 5,269. Dá 0,6% da conta. Então dá até pra gente abrir 2 microlotes, tá? Do dólar. Ou até 3. 1,8. Vou colocar o buy limit. Tá lá. Só que eu quero essa ordem mais baixa. Porque tá vendo? Tem um gapzinho ali, ó. Então eu vou abaixar ela aqui. Vamos ver quantos por cento da conta que fica nesse caso. 3,6% da conta. Então não dá. Então tem que ser uma ordem menor. Vou colocar 2 microlotes, tá? Vou deletar essa ordem. Nova ordem. 2 microlotes. Beleza. E o stop. Lá no... Aqui, ó. Mais perto do 5,20. 5,2. Uma coisa assim. Eu vou ajeitar ele depois. E se eu consigo mover o buy limit, tá? Subir um pouquinho aqui, assim, ó. Então é isso. Vamos ver no semanal como é que fica esse stop. Já dá um respiro interessante aí, tá? E nesse caso a gente ficou arriscando aí 2,19% da conta. Em tese, quando o mercado abrir amanhã, essa ordem vai pegar. Vamos ver se ela pega mesmo. Aí eu ponho lá no Trading Journal, tá? Vou voltar lá no Euriem e ver se ele aceita a nossa ordem lá agora. Nova ordem. 2 microlotes. Excel. Beleza. Ordem executada. É porque eu acho que estava 6 horas redondo. Estava no momento de rolagem ali. E por isso que ele não pegou a ordem naquela hora. Então vamos colocar o nosso stop, que é no... Entendeu? Eu coloquei até aqui, ó. O stop 1,4,1. Vamos lá aqui. Ordens. Open positions. Euriem. Stop loss 1,4,1. Tá? Isso aí. Modify. Open price, 1,38,553. 1,38... 1,38... 1,38,553, né? Volume 0,02, que vai dar um volume financeiro. Como que a gente vê o volume financeiro? A gente vê aqui, ó. Margem que a gente usou. 10,12 vezes 200. Que é a alavancagem desse ativo aqui. Certo? Então, 10,12 vezes 200. Igual a 10,12... 12 vezes 200. Então, é uma posição relativamente grande. É a trade 9. Aqui tem aquela questão que é a mesma trade que eu desmembrei, né? Data de fechamento não tem ainda, certo? Estamos com quatro operações abertas. E vamos preencher aqui o nosso equity de hoje. Como é que tá aí agora, nesse momento? O account value aqui de 21,47,26. 21,47,26. Significa que hoje a gente teve um lucro aí de 1%. Fazendo com que a gente tenha um retorno aí de 4,5% e um retorno analisado de 56%. Ainda tá um retorno analisado muito bom. Como a volatilidade analisada de 23%. Depois dá até pra fazer o Sharpe aqui. O Sharpe é um ratinho de risco recompensa, né? O Sharpe é basicamente o retorno excedente igual, é isso aqui, não, esse, se não me engano, deixa eu ver se vai dar certo. Esse, menos, a taxa de juros anualisada, é taxa dos Estados Unidos, né? Então, vou colocar 2,5, que tá até um pouco acima disso, a taxa em dólar, né? Porque a gente tá operando em dólar, dividido pela vol, se não me engano, é isso. Então, a gente tem aqui, ó, um Sharpe de 2,33. Depois eu confirmo, vou colocar um asterisco aqui, confiro se essa é a minha fórmula, fazendo Sharpe de cabeça aqui, que é o retorno excedente, né? Que é o retorno acima da taxa livre de risco, dividido pela vol. Isso aí, acho que é isso. Então, a planilha tá ficando arrumadinha, tá ficando arrumadinha, daqui a pouco eu vou compartilhar ela pra quem quiser ter essa planilha aí, certo? Então, é isso. A conclusão é que o bichão tá nervoso, que é o dólar, né? Amanhã vamos ver até quanto que fica isso aí. E é isso aí. Dá aquela olhadinha no juros de 10 anos nos Estados Unidos, como é que se comportou? Ele chegou num suporte importante, hoje tentou romper, não conseguiu. Então, tá lá na casa do 2,8. Vamos ver amanhã. Amanhã vai ser interessante aí. A gente já viu aqui no calendário, isso no horário de Brasília, que amanhã sai aqui às 3h30 da tarde, tem a conferência e 3h essa é a taxa de juros, beleza? Então, um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.